Sexta-feira, como de praxe, a gente encerra a semana com o clima lá no alto. E a música é essencial. Hoje nós temos um convidado de peso. Eu já estou aqui com o cantor Marcos William, cantor de Joinville, que atualmente mora em São Paulo. Esse sertanejo está despontando no cenário nacional, por isso é uma honra recebê-lo aqui no Vermais. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu, né? Eu que sou de Joinville, Santa Catarina, pra mim estar no Vermais aqui é uma honra, então muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada. Agora, agora está morando em São Paulo, o teu trabalho está ficando cada vez mais conhecido, mas eu gostaria que tu começasse contando um pouquinho da tua ligação com a música, com que idade você começou a despertar então pra música? Sim, eu comecei na música muito cedo, né? Seis anos de idade já, com a gaita no braço ali, acompanhava o meu pai. Meu pai, pra mim, é uma minha referência musical. Eu lembro que ele tinha uma banda que tocou muito aqui em Joinville, Santa Catarina, era musical de diversão. E aí eu acompanhava ele, eu falava, um dia eu vou subir no palco ali e vou começar, né? E com 12 anos eu comecei a tocar acordeon com ele, ele foi despertando o interesse, depois fiz os barzinhos, né? E aí eu falei, ah, isso aqui é o que eu quero pra minha vida e estamos aí até hoje, graças a Deus, na luta. O tempo tem, né? Tem que ter tempo e paciência, mas tem aberto as portas pra gente aí e estamos galgando passos maiores aí. E a colheita vem, né? Então pra gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, já tem vários clipes produzidos, a gente selecionou um que você vai ver agora. O que você vai ver agora é o que você vai ver agora? Então essa é a música Rosetta, foi você que compôs? Rosetta, essa música é a autoria minha, né? E do Luan Pereira. O tempo que eu fiquei lá no Paraná, fiz muitos contatos, né? Vários amigos no meio da música, então acabei me aproximando dessa galera aí que é a galera mais bruta, né? Que se fala. E aí a gente fez essa parceria aí, escrevi a Rosetta e estamos aí com a música, já passou 200 mil visualizações no YouTube, Spotify também tá caminhando muito bem e graças a Deus a gente tá aí. E isso é uma boa motivação pra fazer novos trabalhos, né? Já tem algo aí no forninho aí preparando? Já tenho, hoje eu tô em São Paulo, né? A gente tá preparando um novo álbum lá que se chama Marcos William Assencia, né? A gente vai fazer somente composições minhas, de minha autoria, né? E pra mim é um desafio novo também, né? Porque composições, né? Só suas, então vamos ver o que a galera vai achar aí. Mas eu já postei uns spoilerzinhos lá no Instagram, a galera tá fervendo, tá gostando. E pra quem quer, então, conhecer um pouquinho desse trabalho e até acompanhar você com o seu arroba? É só a galera seguir lá no Instagram, arroba Marcos William, oficial em todas as redes sociais. Já encontra a gente lá e os trabalhos que estão por vir por aí também. Agora, você falava, né, sobre esses trabalhos autorais que realmente são, assim, desafiadores, especialmente porque o sertanejo tá, assim, vivendo um momento melhor que a gente pode... Mesmo quem não gosta de sertanejo precisa admitir que é o hit do momento, né? Mas, ao mesmo tempo, super disputado, mas com muito espaço. Com muito espaço, né? É um meio que tem espaço pra todo mundo hoje, né? Então, eu acho que quanto mais você se destacar também de um jeito diferente, você trazer a sua identidade, né? É muito importante pro meio. Mas a sua identidade, ela caminha para um country também? Para um country, exatamente. Inclusive, isso, o novo álbum que eu vou fazer vai ser nessa linha mais country, algo mais romântico ali. Até pra aproveitar um pouquinho da questão da voz e tal também. Que também é um grave, mas é um grave mais aviludado e mais diferente. Então, a gente vai agregar esses valores aí pra fazer o melhor trabalho possível aí pra galera. E hoje em São Paulo, né? A galera que tá comigo, a GR Metais, né? Que são as pessoas que estão me ajudando. Um abraço pro Gil do Pamari, né? E a gente tá fazendo um trabalho bem bacana. Então, a gente tem certeza aí que, se Deus quiser, vai chegar em muitos corações esse álbum. Que legal! E olha só, pra você que, de repente, pode estar se perguntando, tá? Mas onde que tá a agenda dele? Hoje ele vai tocar aqui em Joinville. Ele veio pra visitar a família, né? Família. E aí, hoje, e pra também visitar o Ver Mais, conhecer vocês. Mas quando viaja em Joinville tiver a agenda, avisa pra gente. Por hora, eu vou te pedir pra tocar um pouquinho pra gente. Vamos fazer, então. Vou fazer uma aqui que a galera pede muito, né? Zé Trovão. Opa! Jato de Hades. O preço da ignorância eu sei Todo tanto é pouco que ainda não paguei Doeu tanto nunca mais Foi pesado demais Tava certo nossa história Feito a bota e a espora Feito arroz com feijão Ana Raio e Zé Trovão Mas nem se chovesse canivete Eu pedia perdão Foi o que eu pensei Quem falou que bruto não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguento oito segundos Em cima de um touro bravo Mas não aguento o mesmo tempo Sem ela aqui do lado Quem falou que bruto não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguento oito segundos Em cima de um touro bravo Mas não aguento o mesmo tempo Sem ela aqui do lado Eita, sou, né? Por aí, cara. Muito bom. Jovem, talentoso, simpático, bonito. Muito sucesso a fazer. Tanto que chegou um WhatsApp pra gente falando sobre você. A produção vai colocar. Olha só. Marcos William, parabéns pelo seu talento. Sua voz é maravilhosa. Olha só, a Viviane que nos assiste Então mandou uma mensagem aí parabenizando. A gente também percebe esse talento, torce por isso. E por isso vou te convidar pra continuar conosco no programa Pra encerrar o Ver Mais de hoje. Com certeza, com certeza.